Olá, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no vosso coração. Hoje quero convidar você para nós continuarmos refletindo no Salmo 23, especialmente na parte B do verso 5, que diz Unge a minha cabeça com óleo. No Oriente Médio era costume ungir a cabeça de um convidado. Também no Oriente Médio, os pastores orientais, eles cuidavam, orientavam e proviam água e alimento para as ovelhas. Quando estavam cansadas, feridas ou machucadas, eles cuidavam dessas ovelhas. Também quando estavam perdidas, eles iam procurar essas ovelhas e também cuidavam de algumas ovelhas que não faziam parte do seu pastoreio. E o salmista Davi, sendo um pastor de ovelha, ele sabe especialmente da função de pastor e da necessidade de uma ovelha. E o nosso tema de hoje é Cristo Jesus é suficiente para curar todos os nossos problemas, seja espiritual, emocional ou físico. Em que momento uma ovelha era ungida? Uma ovelha era ungida em dois momentos. Quando ela saía para o campo e quando ela chegava do campo. Quando ela saía para o campo, o pastor, ele passava óleo na sua cabeça e no seu pescoço e também no seu chifre. Nesse momento que ele unge essa ovelha com óleo, ele está protegendo a sua ovelha das moscas e também de outros insetos. Porque essa ovelha, ela poderia se enroscar num arbusto e se machucar e se ferir. E aí as moscas poderiam atacar e ela poderia correr de encontro com uma pedra e se machucar e também levar à sua morte. Quando essa ovelha voltava para o aprisco ou para curral, o pastor, ele ficava na porta do aprisco e ele verificava uma ovelha de cada vez. Aquelas que estavam com sede, ele provia água. E aquelas que estavam cansadas, ele provia descanso. E aquelas que estavam feridas, ele cuidava passando óleo em suas feridas. O que aprendemos com esse texto? Talvez você esteja passando por algum problema na sua vida nesse exato momento, seja espiritual, seja emocional ou seja físico. Quero te convidar neste momento para você exercitar sua fé e confiar que o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, ele está pronto para cuidar de você e para solucionar o seu problema, seja espiritual, seja emocional ou seja físico. Ele passará o óleo para lhe proteger e para curar todas as suas feridas. Esse é o nosso pastor que está conosco todos os dias. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Desejo a você aqui um ótimo dia e uma ótima vida.